Barulho Caralho, mano! Que porra que você fez aí, caralho? Por lá, caralho! Por aqui eu não queria, não! Como é que é, como é que é, mano? Não, parece que o Vareta nem veio! Olha o trabalho que esse cara tá dando hoje! Eita porra! Tá dando? Tá não, porra! Eita porra! Opa! Oh, wow! Oh, wow! Tchau, tchau. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui em Sorocaba novamente. Eu, meu amigo, cabeludo. Ó, cabeludo, que salve. Tamo junto, mano. E a trilha hoje vai ser como? Top demais. Da hora, rapaziada. Muito em rosco, viu? Muito em rosco. Ó, rapaziada. É época de pandemia, achei que ia vir pouca gente. Mas, mano, deu 40 pessoas. Fora os caras daqui. Ó, estacionamento tá cheio. Ó os roios lá, ó, ó, ó. Marco louco. Hoje a galera vem peso, ó. Saiu um café ali, os caras tá tudo doido. E, ó, se liga só. MXF0 do amigo nosso, do grupo aí, ó. Mais tarde vou mandar vídeo das roiadas com essa bichona aqui, ó. É, ó. Se liga nessa moto, mano. Ô, moto bonita da porra, mano. Ó o piloto, ó o piloto. Vou botar agora um botão pra trás agora, hein? É, agora eu quero ver, hein? Deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho. E aí, piloto? Tá, o Gui? Como é que vai ser o rolê hoje? Nem não, hein? Eu tanto de volta aí, ó. Ó, ó, Rogério. Ó, o Sandro. O Sandro acabou de chegar na área, rapaziada. Aí, ô, Jair. Seu bruxo. Aqui, ó. Aqui é trilheiro. Aqui não vem por causa de camisa, não. Aqui, cadê as camisas? Nem tem? Nem tem. Eu tô aqui, eu tô aqui. Andei mais que você esse ano. Temos um soldado abatido. Sim. Célio. Por quê? Morreu, mas passa bem. Que bom. Opa! Opa, 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 opa. Puxa aí, Renato. É, se eu arreguei, meu. Porque eu vi que a bichinha subiu em cima de mim. Cavalo morto, é o cavalo morto? É, morreu. Eu tô vendo uns morreram aí, já. Coé, 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 coé. Aê, ô, Zioz, aê, moleque. Calma aí, calma aí, calma aí, rapaziada. Olha aí, veio no grau, veio no grau. Ih, coé, 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 coé. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Caralho, Mar, que porra que você fez aí, caralho? Eu queria ir por lá, caralho. Por aqui eu não queria, não. Arroia! Cara, quando é ruim assim... Ô, 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 agora vamos ter que rebatizar o bagulho. Ó, era desafio do cavalo morto, agora é o desafio do marco louco. Ô, do marco morto, né? Não vê quem consegue fazer isso. Não, arremesso de moto eu já fiz, mas não quero mais praticar. Se eu soubesse que vocês iam traficar animais, eu não, menina. Isso é crime ambiental. Ô, vai sair um café expresso aí? Ô, coisa boa. Caputino, caputino. Aê, moleque. Não, parece que o Varenta nem veio. De tanto trabalho que esse cara tá dando hoje. Vamos acreditar. Acelera, pio. Eita porra. Aê, tá vivo. Tá vivo. Ha, 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 ha. Aê! Aê, me chocou! Vamos, João Paulo Vou parar Eu vou dar uma voltinha naquela bichona ali agora Vou dar um rolezinho na MXF Vamos andar na moto do Rui Nossa, até o pezinho do bagulho é suave pra poder virar, mano Você é doido, tio Meu demônio Botãozinho do capeta Meu foi bandido, você viu? Tem pedal também Rapaz, que negócio confortável, é? Isso aqui é melhor que o sofá da minha casa, rapaz Serected E aí Eu Rapaziada, a ramaltoca cresce bonito Rapaz, deu até vontade de descer o desafio Isso é louco, mano, olha O bagulho gostoso da porra, mano Isso é louco, tio, eu quero um bicho desse aqui pra mim Bagulho bom da porra É forte pra porra Na hora que abre mesmo MXF tá de parabéns, viu Que bom a toca gostosa, mano Na hora que você pegar o jeito, vai ficar top mesmo É a primeira volta, mano, aí os pratos estão tudo moídos já Subiu tudo, os pratos estão tudo moídos já Subiu o tal do desafio aí do cavalo morto Cavalo morto, cavalo morto mesmo Mas tá bom, ó, vou te dar um desconto Porque é o primeiro rolê, hein No próximo tem que tá bichão, hein Representando com ela, hein Agora o bicho vai ficar louco Da hora, motoca, parabéns, mano Da hora Bem sozinho Aê, Rd Que boa, moleque Rapaz, eu já tava me jogando aqui já, ó Olha onde eu tava me jogando já de medo Deixa eu filmar a roirada Cadê o paralama? Ficou codor, né O dianteiro quebrou? O dianteiro quebrou Não, tem lugar fácil lá, ele quer passar pelo pior Ó, moleque É isso aí Vai na frente Que o bicho é doido Tá desmontando Ei, a MXF tá desmontando, hein Na primeira trilha, rapaziada Os caras falaram AXF tá desmontando, hein AXF tá desmontando, hein AXF tá desmontando, hein AXF tá desmontando, hein Ficou codando, hein Ficou codando, ó É muito legal Vai lá E aí É Ás Ó É Ás É Opa, tudo beleza? Tudo bem? Essa eu gravei, hein? E eu gravei, hein? Olha a cara do Rô Puta que pariu Não sou eu não, não sou eu não Boa Ué, o caminho, você mudou? Sai pra sair caralho, não entrando que não tem trilha Ae, Marcelo! Acabou de enrolar ali e subiu o desafio agora, hein? É um pelo outro Um pelo outro, tá certo? E eu vou balançar? Eu vim por ele porque não tava enxergando nada aqui Ae, moleque, boa Bora, bora, bora Ae, moleque Ae, moleque Ele subiu com a moto Olha, esse maluco aí é porreto esse daí, ó Ó, agora que vai e sobe Uhul Ae, moleque Ae, moleque 2 horas depois... Não subiu muito bonito não, mas subiu Você está triste por quê? Nada, estou demorando Derruba não, caralho! Sabe por que você é meu mano? Você pode fazer assim? Morro do Periquito, aqui em Sorocaba novamente Se liga o tanto de gente lá em cima, rapaziada Aí desceu dois doidos aí, o Lucas e o outro Vamos ver como é que os caras vão subir Vamos ver se vai representar mesmo Vamos ver, vamos ver, vamos ver E vai arroiar, vai arroiar E arroiou! Ô Lucas, ô Lucas Aí ó, esse daqui é cria daqui de Ibo Ó Aí ó Aí ó Aí ó Vamos ver, MXF dois tempos 150, rapaziada Vamos ver, vamos ver Subiu bonito, agora faltou o Cezinha Aí, rapaziada Olha o Cezinha Olha o Cezinha Cezinha Jandira Ih, arroiou Ô Cezinha Eu estou aqui falando que você é cria de Jandira Que você é o cara Vai ó Fica acertando Fica acertando Fazer que tinha um pau de pente assim Ó Tá gravando Oi, tudo bem? Caralho Hã? Não, esperando o Cezinha É É É ADT ADT 200 deu trabalho Tô conversando com a câmera Peraí, 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 peraí Rapaziada, aquela valetinha de novo ó Olha o tamanico da valetinha, rapaziada Hehehe Hehehe Huuuuuuu Ha 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 É a Vinha gelada Minerim, vou te dar um banho Minerim Aguinha geladinha da porra Meu pé falou assim Ai Jesus Pulse Eu vim pra cá pra caber mais gente aqui Gelou o pé Viu O Marcelo falou pra mim que ia tomar um banho O Marcelo vai me dar um banho A trilha é nova Essa é a trilha nova Qual que é o nome dessa trilha agora? Bicho do mato Ae O nome dessa trilha é bicho do mato Ae 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 Olha mano O banho da porra Agora que eu vi que ele nem te conhece Ae 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 Ae